E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Estamos nesse sétimo capítulo, em que está sendo feita a anamnese da nossa querida Marita, que está na situação difícil. E aí, ela está passando as dificuldades que teve, as diferenciações nos cuidados familiares, quando ela soube que era filha adotiva. E o próprio comportamento da dona Márcia, quando estava sozinha com ela e quando aparecia a outra irmã. A dona Márcia fazia questão de marcar para a irmã as dificuldades que estavam acontecendo, a diferença que deveria acontecer. E aí, continuou André Luiz, dominado o segredo da sua origem, modificara a conduta para com ela. Tramava motivos para biografá-la nas conversações com as amigas, escondendo previamente quaisquer dúvidas suscetíveis a ocorrer em relação com as duas no meio social. Quer dizer, para mostrar só, não são irmãs não, viu? Criticava-lhe os gostos e as atitudes e a mãe não fazia mistério na tomada de posição. Inseparado, não vacilava a seteira e a ternura que vinha do passado. Enriquecida, talvez, pela compaixão que ela, moça pobre, inspirava no presente. Isso, porém, aumentava-lhe a secura, ansiava repouso e dedicações estáveis, pesava-lhe a solidão, sem qualquer parente consanguíneo que lhe despertasse os vínculos da amizade. Mensagem aos familiares era séria, nunca mereceram resposta. Informações que vinham da remota cidade em que sua mãe nascera, inteiravam, por fim, que todos eles haviam partido para outras regiões do país em busca de uma melhor sorte. Retinha suficiente autocrítica e discernia a situação. Estava só. Marita, que conjeturava rever lembrança por impulso deliberado, franqueou o propósito de recriar-se para dar conta de si, como quem se propõe afastar, por momento, a carga que transporta, a fim de interrogar-se quanto às dificuldades do caminho. Quer dizer, aquela questão da fuga, né? Está tudo muito difícil, deixa eu dar uma volta, deixa eu me distrair, para ver se o problema sai de mim, né? E, às vezes, nessa distração, através dessa fuga, às vezes a gente se complica mais ainda, né? Arruma outro problema mais sério. Arruma outro problema. Afrouxamos com naturalidade a observação aguda com que lhe acompanhávamos a exposição silenciosa. Aliviada, indagou de si mesma, se não for ao isolamento, a causa de exagerar tão cedo a necessidade de companhias diferentes das que lhe traçavam no lar o círculo estreito de provas. Fechadas nos pensamentos que lhe armavam as fantasias e receando colocá-los para fora, exteriorizá-los, pelo temor do ridículo, recorrer à fuga. Ave cansada, pelo exercício prematuro das próprias asas, perguntava por que se lhe recusar alimento afetivo no ninho, onde conseguira distendê-las. Antes, porém, que se acomodasse em algum esconderijo da mente, para fixar-se em constristações inúteis, pedimos a que viesse, por gentileza, em apoio da análise que nós empreendíamos no intuito de auxiliá-la e protegê-la. Docilmente, retornou às elucidações interrompidas, relacionando os primeiros dias de atividade na profissão de comerciária a que se a fizeram. As lembranças vieram abundantemente. Entremostrou-lhe o movimentado estabelecimento comercial em que Cláudio lhe obtivera a função de balconista. Pequeno mundo de preferência feminina. Bijuterias, perfumes, tecidos leves, roupas feitas. No dia imediato, aquele em que o pai adotivo lhe trouxera da rua um bolo confeitado com 17 rosas pequenas para comemorar-lhe o aniversário, entrara em serviço. De começo, tudo é hesitação e novidade. Vira-se depois adirada aos embates do sentimento, ligações novas, ideias renovadas. Aliciara relações confortadoras, expandira-se-lhe os interesses, trocava confidências, conquistava simpatias. A imaginação agora se lhe excitava em descontrole, sugerindo-lhe adornar-se com esmero, de modo a se destacar diante do herói que lhe viria de certo governar o império emotivo, oferecendo-lhe um lar, pedaço de caraíso, em que pudesse anestesiar o coração, desoprimir-se, achar felicidade. Então, aqui já está no momento em que ela, jovem, adolescente, está sonhando com o namoro, o casamento, uma vivência diferente. Menina bizonha circunscrevia até então todos os conhecimentos em matéria de amor aos romances em que cinderelas anônimas acabavam de eslumbramento nos braços de príncipes que as arrancavam da obscuridade para a glória. Entusiasmava-se com novelas e filmes que terminassem pelo altruísmo coroado ou pelas supremas aspirações humanas convenientemente atendidas. O destino, entretanto, escarnecera-lhe da inocência. Comparava o contato da vida prática a uma poda implacável que se lhe talhara todas as flores dos jardins de sonhos juvenis. A princípio, a desilusão conturbara-lhe o ânimo através de um colega que a obsequiava repetidamente com entrada de cinema. Conhecia-lhe a noiva, professora jovem e distinta que se lhe afeiçoara ao convívio. Que mal em se verem juntos para uma vida, uma fita simpática de vez em vez. Naquele momento, cinema são as fitas, né, gente? Iniciaram-se os momentos de encontro fraterno, intimidade dos minutos propícios. Copacabana, aqui e ali, um cafezinho de bar, nas horas de vento frio, um sorvete na praia, quando falou vinha forte, mera camaradagem, amiguinho, fazendo o papel do irmão que não tivera. Veio, porém, a noite que ele se apresentou, transtornado. Chegara sem a noiva, que se dirigir a Petrópolis. Acontecimento natural, conquanto raro. Nada pronunciava sucessos desagradáveis, nem motivo de inquietação. Conversaram pacificamente nas areias do leme. A lua nascera plena, inspirando-lhes pensamentos mansos e alegres, enquanto se expunham ao sopro refrigerante do mar. O trabalho da loja fora banho de suor copioso no dia quente. Falavam acerca de freguesas apressadas, mencionando clientes ásperos. Riam-se, despreocupados, ao jeito de colegiais no intervalo das lições. Ele, no entanto, começou inesperado, reportando-se a medidas. A fita métrica, a seu parecer, não satisfazia de todos em casos determinados de atendimento. Necessária a adoção de recursos psicológicos para tranquilizar compradores inquietos, quando se interessar simplesmente por fragmentos de rendas ou passamães. Nisso, pediu-lhe a mão pequena para confrontá-la com a dele, que, respondendo, espalmara a mão sem qualquer prevenção. Assustou-se, ao sentir-lhe a mão peluda e máscula, comprimindo-lhe os dedos. Pretendeu desvencilhar-se. O rapaz, contudo, fez-se claro nos propósitos infelizes. Puxou-a num gesto brusco de encontro ao peito, gaguejando declarações. Na vertigem da pessoa atingida pelos efeitos de um raio, em momento de céu aparentemente azul, quis gritar, reclamar socorro, mas o sangue turbilhonava-lhe na cabeça. Impetuosamente submetida, aqueles lábios que se colavam aos dela, desfaleceu por segundo. O hálito sedutor do primeiro homem que a retinha submissa, destilava o magnetismo da serpente, quando hipnotiza o pássaro confiante. Ela está realmente vivenciando uma situação inusitada para ela. Isso. Embora isso aqui tenha acontecido na década de 40, 50, por aí, a gente está vendo ela um tanto inocente dessas coisas, mas é tão interessante que esses casos se repetem. Mesmo hoje em dia tendo tanta liberação, liberação do sexo, um fica com o outro, fica com o outro amanhã. Tendo a campanha do não é não, mas mesmo assim, mesmo que o não é não, muitas vezes isso é desrespeitado. Exatamente. Então, esses ataques emocionais, o que está acontecendo aqui com ela, mesmo diante de uma liberação material do corpo, que hoje tudo é muito livre, mas as pessoas sofrem ainda por essas mesmas causas. Exatamente. As mesmas causas. As pessoas se comportam dessa maneira indigna, dessa mesma forma aí, olha, destilando o magnetismo de serpente. Exato. Agora, o mais importante é nós avaliarmos, para nós não sermos esse magnetizador de serpente. Mas isto aqui faz parte da mente humana. Mesmo no país mais avançado, nas questões mais liberais, essas... Acontece, é uma realidade ainda, né? Exatamente. Aí o desmaio, no entanto, durar um instante só. A profunda e invencível reação da feminilidade unida à consciência surgiu rápida. A noção de responsabilidade relampagueou-lhe o raciocínio. Bastou isso, o impulso sexual desmoreceu, neutralizado. E deu a imagem da amiga ausente, compreendeu todo o perigo a que se expunha. Aspirava, sim, a ser mulher de um homem, companheira de alguém que lhe fosse companheiro. Copenetrava-se com humildade da sua condição de criatura humana. Moça sequiosa de afeto, prelibando emoções da maternidade, mas não concordaria com o próprio aviltamento em deslealdade ou devassidão. Apelou para todas as energias de que se reconhecia capaz. E, tocada de súbita resistência, arrojou longe o perseguidor que lhe pressionava o busto tremente. Desembaraçada, o pranto explodiu-lhe quente e doloroso. Perguntas da alma sincera estouraram contundente e franca. Onde os compromissos do noivado? O que fazia da jovem correta que lhe empenharam o destino? Trazia, sim, o coração rolando tão baixo. Não possuía, acaso, mãe e irmãs para as quais exigia valimento e respeito? Lívido e atarantado, o colega excursou-se, asseverando imprudente, que não a supunha meninota antiquada. Estava comprometido, noivo a meses, no entanto, sobringou o cínico. A seu modo de ver, era muito natural que ele e ela, Marita, ainda jovem, desfrutassem o tempo, acrescentando ainda, em sua filosofia desabusada, que todo viajante consciente, embora conheça o caminho reto, é livre para saborear os frutos que pendam de plantas erguidas à margem. Zombou-lhe das lágrimas e retirou-se gargalhando sarcástico para depois hostilizar-lhe em serviço. Ocorreram outros impedimentos e tentações. E aí teve desse, mas não parou aí, não. O sobrinho do chefe, bonito, rapagão, recém-casado, insinuara-se, começando por um presente de aniversário e terminando por solicitar-lhe colaboração no escritório, onde pretendeu arrancar-lhe atitudes inconfessáveis, angariar inimigo novo e amargar a preterições. Enquanto isso, observava que Marina se alterara sensivelmente, favorecida pelo devotamento materno, alcançara diploma de contadora, situando-se com manifestas vantagens. E, de certo, pelo motivo de ganhar expressivas somas na profissão, sustinha, desajuizadamente, prodigalidades e excessos, figurinista de prol, penteados extravagantes, bebedeiras e tafulices. Nesse ponto de as confidências mudas, o vulto de um jovem raiou nítido. Ao estampá-lo na paisagem dos mais íntimos pensamentos, transfigurou-se a castigada criança. Desanuviou-se-lhe o firmamento íntimo, queixas arredadas, apreensões esquecidas. Você vê quantos sofrimentos íntimos, quantas coisas passando por a cabeça dessa jovenzinha. E quantos jovens que a gente conhece que estão também passando por essas dores, por essas amarguras, por esses conflitos. E é tão interessante que nessa época aqui nem existia, tanto como hoje, a área da psicologia, a disponibilidade da psicologia, a disponibilidade de assuntos na internet, porque hoje em dia não tem um assunto que você queira saber, uma informação que você não encontre. Hoje em dia se fala muito mais sobre essas questões. Então imagina a dor desse espírito, imagina esse conflito, imagina quantas pessoas estão à nossa volta vivenciando esse conflito. Então assim, em determinado momento, a gente fica com pena, né? Quando a gente fala pena, na verdade, a gente fica com compaixão desse espírito. Mas a gente tem que pensar se nós não favorecemos alguém se sentir assim. Dentro da nossa casa, da nossa família, dentro do nosso grupo de amizade, será que a minha atitude faz com que alguém se sinta tão pequenino, se sinta tão desprotegido, se sinta tão sozinho? Porque muitas vezes, dentro de casa, a gente faz atendimento fraterno, pessoas relatam pra nós essa angústia que essa mocinha está passando e pessoas lá com pai, mãe, dentro de casa, com tio, com avô, com todo mundo. Por que que acontece tanto suicídio de pessoas jovens? Por conta dessas amarguras que não tem onde encontrar. Exatamente. Que a gente fique assim, muito atento a essas pessoas. O ano passado, eu participei do encontro dos jovens no carnaval e eu fui pra falar sobre suicídio. Então, nós fizemos salas específicas, então, só entrava na sala quem queria falar daquele assunto e eu era responsável do suicídio. Então, em determinado momento, tinham 18 jovens e, olha, eles falando sobre as dores deles e as dores dos amigos, jovens assim, entre 11 e 16 anos, não foge muito disso. Não, não. Sabe? E nós até fizemos um pacto para que eles ficassem atentos aos amigos dele e quando viesse alguém assim, em sofrimento, que fosse falar. Apolher, sim. Aí teve um que contou um caso de um amigo da escola que ele conversou com a mãe dele, quer dizer, uma criança estava nessa angústia, um adolescente. Então, o menino que percebeu conversou com a mãe desse menino que percebeu. E a mãe resolveu ir conversar com a mãe da criança deprimida. E o jovenzinho que estava falando com a gente falou que ficou impressionado porque a mãe do jovenzinho em sofrimento falou que aquilo era bobagem, que era coisa de criança que depois passava. E a mãe dele ficou muito chocada, inclusive foi na escola e eles estavam vendo que poderia vir até um caso de suicídio, mas por estar negligenciando aquele sofrimento daquela situação ali. Que é legítima, real. Exatamente. Que a gente fique muito atento na nossa família, com os jovens que circulam perto da gente, que a gente não sabe o que está acontecendo na mente dele. E ele fala. Aí ela começa a pensar e ela começa a clarear a aura de tal modo que o rapaz induzia as mais belas apreciações do entusiasmo poético. Faça o pensante que incorpora o privilégio de esculpir se alindar-se à vontade para encerrar a flor predileta. Largo consciente, mantendo a faculdade de esconder de unopino todos os detritos das suas águas metamorfoseando-se em espelho suave e cristalino para retratar uma estrela. Marita amava o escolhido com a firmeza da árvore que se levanta sobre a raiz principal de apoio. Com a abnegação das mães que preferem morrer felizes no sacrifício extremo se for essa a condição para que os filhos queridos logrem viver. Em levado com o painel que se convicurava qual retábulo vivo incutindo respeito religioso interroguei-me quando ao lugar onde teria visto o quadro idêntico de jovem mulher plasmando aquele rosto no campo mental. Vasculhei a memória de André Luiz e identifiquei. Era o adolescente cuja imagem, cujo semblante repontava nos pensamentos de Marina se oriando-lhe o coração em parceria com Nemésio. Ambas as meninas estavam espiritualmente emanadas a ele por laços idênticos. Cruzavam-se-lhe as preferências sócia de análogo destino. Percebemos, amigo? Então, essa moça sofrida, estou lembrando a Marina lá no quarto, né, da dona Beatriz com o Nemésio e uma hora ela começa sozinha a chorar pensando no filho, né, que na verdade esse menino é o filho do Nemésio e aí ele até tira um cheque dá pra ela que ela inventa uma desculpa. Ela está pensando. Aqui temos a Marita que é irmã adotiva que está aqui nas recordações tristes mas na hora que ela lembra do rapaz ela fica bem e agora vem outro drama. é o mesmo rapaz que está envolvendo as duas irmãs. Lembra que essa família a família do Flamengo que é o Cláudio e a Márcia que são pais biológicos da Marina e pais adotivos da Marita que depois a gente vai saber mais alguma coisinha pra frente. E no Grajaú o Nemésio e a Beatriz que são pais do rapazinho do Gilberto e na programação reencarnatória essas duas famílias deveriam se unirem pelo matrimônio dos filhos porque são espíritos comprometidos que precisam estar juntos. Mas não acabou. Olha só. Porque aí o André Luiz olha pra Neves que o Neves estava olhando atento exercitando-se em serviço de análise psíquica. percebendo a fase o André Luiz estava magoado estava triste com isso né? E aí quando ele recolhe o sinal ele se aproxima do André Luiz e fala assim ainda não nos entendemos devidamente sabe quem é este? É meu neto Gilberto filho de Beatriz gente então observa só né? A situação está muito complicada está muito complicada quer dizer é uma situação em família é uma trama por isso que eu digo assim né? e a gente tem até em alguns novelistas isso né? Vou até falar o nome que é bem falado Manuel Carlos né? Que é um novelista alguém que consegue aí é altura em ibope em novelas e tudo ele tem o hábito ele mora no Neblon né? Um bairro aqui do Rio de Janeiro e ele conhece os vizinhos dos comerciantes ele conversa com todo mundo e a gente vê que ele né? Sempre foi um excelente articulador e escritor porque a vida ela traz coisas que extrapolam a ficção não é? Observa quem ia pensar numa situação dessa quer dizer Neves aí a gente começa até a entender a agonia de Neves porque já pensou a família está toda numa enrascada né? Numa teia em alguma coisa que se a gente olhar sobre o ponto de vista espiritual não tem né? Não tem luz no fim desse túnel material não tem luz está tudo muito ruim né? Agora vejam o mais importante é a gente perceber que essa confusão esse tormento emocional ele não era necessário embora essas duas famílias precisam estar juntas para fazer resgate de vidas passadas essas aflições são aflições ligadas ao tormento voluntário porque precipitadamente imoralmente cada um está tomando uma decisão por conta de si próprio ou seja se o Nemésio não tivesse uma questão moral e não se envolvesse com a funcionária dele que tem idade para ser sua filha já teria menos sofrimento na família se a menina também não se envolvesse para dar um golpe no patrão por ele ser mais velho ela também já não se envolveria né? As questões morais do Gilberto as questões que foram educadas as bases de educação e olha que eles colocam para essas famílias que o que que falta o que que faltou nessa família que poderia se tivesse tido estaria numa condição melhor agora as bases religiosas a educação moral se tivesse tido muito sofrimento seria evitado então vamos pensar muito como nós estamos nos educando com as questões morais como a prece está na nossa casa qual é o vínculo que nós estamos fazendo com os nossos guias espirituais se a gente só pensa em Deus só pensa nos guias para pedir coisas ou se a gente se liga também para pedir orientação nas nossas decisões vamos pensar sobre isso no dia de hoje muita paz muita paz a Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz